O que que você tá passando batom, eu posso saber? Eu não quero que você saia de casa maquiada, você sabe disso! Ai, solta, você tá me machucando. Me dá isso aqui, me dá isso aqui. Amor, você sabe que eu tô me arrumando porque eu tenho que ir lá na loja fazer a divulgação. Eu tenho que tá arrumada. Sabe o que vai acontecer? Para com isso, o que que você tá fazendo não? Vamos tirar, vamos tirar isso aqui da boca agora. Que você não vai ficar se amostrando com os outros não. Por que que ele é assim? Por que que ele é assim? Por que? Olha aqui, Fernando, nós já estamos chegando ali, tá? Aqui, vou te dar só um aviso só. Um aviso. Eu não quero ver você se engraçando com ninguém. Você tem meia hora pra fazer o que você tem que fazer lá. Meia hora, não é 31 minutos. É meia hora, certo? Você faz o que você tem que fazer, porque se você não fizer em meia hora, eu entro lá e tiro você de lá pelos cabelos. Você tá entendendo? Tá bom, amor, tá bom. Olha aqui, olha aqui. Eu tô cansado disso. Mas eu não fiz nada, amor. Eu só fui lá pra fazer meu trabalho. Só o combinado. Você sabe disso? Olha aqui, Fernando, eu quero que você entenda que o combinado primeiro é comigo, tá? Eu que sou o seu marido, eu que mando em você. Então você tem que fazer e andar conforme as minhas regras. Você tá entendendo? Eu não gostei nada de ver você se engraçando lá com aquele cara. Não gostei nada disso. Mas, amor, você tá se escutando. Olha pra você. Você sabe muito bem que aquele cara é o gerente da loja e eu preciso conversar com ele sobre as coisas que eu vou divulgar. Para, amor. Você tá paranoico já. Não existe essas coisas que você tá vendo. Eu não tava me engraçando pra ninguém. Ah, que gerente o quê? Que gerente o quê, Fernanda? Ele também tem que se pôr no lugar dele, porque ele é sem vergonha igual você. Vocês dois são assim, ó. E olha aqui, a partir de hoje, você não vai mais lá fazer a divulgação dessas lojas não, tá? E tem outra. Você só vai fazer alguma coisa ou sair dessa casa se for comigo, se for do meu lado. Porque senão você não faz mais nada. Olha aqui, Henrique. Eu já tô cansada, sabe? Eu já tô cansada desse teu ciúme doentio, cara. Você não percebe o quanto isso faz mal pra gente. Há anos, desde quando a gente namorava, que você é assim. Você não me deixa fazer nada. Nenhum trabalho eu posso fazer, cara. Você não percebe. Você não se dá conta do quanto isso é ridículo, do quanto é desnecessário se tá acabando com o nosso relacionamento, tá? E você só fala que vai mudar, que vai mudar. E você nunca muda, só piora. Como que você tem coragem de trazer essa culpa pra cima de mim? Eu não sou culpada de a gente estar nessa situação, não. A única culpada aqui é você. É claro que desde o início, né, a gente brinca, a gente discute. E eu, claro, falei mesmo que ia mudar, porque muitas vezes eu achei que a culpa era minha. Só que, Fernanda, analisa um pouquinho. Pensa em tudo que a gente já viveu até hoje. E muitas vezes eu me culpei, achando que realmente eu era quem tinha que mudar. Mas não era, Fernanda. Era você. Porque você não pode não. Já fica assim, engraçando, né? Sorrindo, mostrando os dentes. E eu tô cansado disso. Eu não vou ser esse tipo de homem, que é enganado pela mulher, não. Como você tá fazendo comigo. Ai, Henrique, chega. Olha o que você tá falando. Você tá vendo coisa onde não tem, cara. Eu não fico me engraçando pra ninguém. Eu simplesmente sou gentil com as pessoas. Eu sempre respeitei você, Henrique. Como meu marido, sempre, sempre fui fiel. Eu nunca desrespeitei você. É o nosso casamento. E olha as coisas que você tá fazendo comigo. Chega, Fernanda. Chega. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra sua. Você tá entendendo? Olha o que você pensa que você vai. vai com essa mala. Me solta. Olha aqui, Henrique, eu vou embora dessa casa. Eu vou embora da sua vida de uma vez por todas, porque eu cansei. E eu não vou mais ficar acreditando em você, que você vai mudar. Olha aqui o que você fez no meu rosto, Henrique. Olha o que você fez, tá? Você passou de todos os limites e eu não vou admitir que você faça isso comigo. Senhor, tira a mão de mim. Me perdoa, sério. A minha intenção não era essa. Eu... Eu não queria ter feito isso com você. Por favor. Tira a mão de mim. Eu já falei, eu não vou mais acreditar nessa sua carinha de bom moço não, Henrique, tá? Eu cansei. Eu cansei. Eu vou embora dessa casa e se você não me deixa sair daqui ou se você for atrás de mim, eu vou chamar a polícia pra você porque eu não aguento mais passar por isso. Mas, meu amor, sério, já falei pra você a minha intenção não foi essa. Chega, eu tô indo, tá? Tchau. Me esquece. Tchau. 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 Tchau.